Olá pessoal, e hoje temos a conjunção da Lua com o planeta Saturno. Devido ao tempo, em várias áreas do Brasil está chovendo muito, então as pessoas estão perdendo os eventos. Mas quem tem o tempo limpo hoje pode observar a Lua próximo ao planeta Saturno. Nós temos lá ainda, não pode esquecer vocês, os 5 planetas nos céus. E temos lá próximo ao horizonte, Mercúrio e Vênus. Quem quiser observar Mercúrio e Vênus, está no horizonte oeste. Assim que o Sol se pôr, que comece a formar aquele crepúsculo, você consegue visualizar bem os 2 planetas ao horizonte. Tudo isso visualizando a olho nu. Eu ia fazer umas lives aqui, mas não dá devido ao tempo. Vamos esperar aí, nós temos até dia 29, dia 30, para fazer esses acompanhamentos de uma forma geral. O mais importante para mim é o cometa. Logo, logo o cometa vai estar bem visível. Já estou preparando todos os equipamentos para ver se eu consigo fazer alguma live desse cometa. Porque não é tão simples assim observá-lo. Precisa de equipamentos. Não é ainda 100% que vai ser visível a olho nu. Então, com equipamentos é mais provável que a gente consiga ver. Então, quero esperar aí o cometa em janeiro, para estar observando e registrando, tentando fazer uma live. Até hoje eu não consegui fazer nenhuma live ainda dos cometas que passaram, né? Mas dessa vez, nesse ano, eu vou tentar novamente. Tá bom? Essas são as informações e eu vou continuar dando informações até o último dia do ano aqui, né? Para vocês ficarem ligados nesses eventos. Então, acompanhem, inscrevam-se no canal. Fiquem por dentro de tudo que eu falo, de tudo que eu noticio aqui dentro das nossas redes sociais. Ok? Um abraço a todos vocês e até mais. Um abraço a todos vocês.